Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Vitória e vim aqui hoje conversar com vocês sobre o Gold Card TV, o cartãozinho aí que tá fazendo muito sucesso na internet, então eu vi esclarecer todas as suas dúvidas sobre ele e também compartilhar um alerta que vocês precisam saber antes de tá adquirindo esse cartão, tá? Mas eu já me adiantei, deixei o link pra você tá comprando o Gold Card TV aqui na descrição do meu vídeo, só você ir na descrição, clicar no link abaixo que vai direto pra página de compras. Mas eu recomendo que você fique comigo até o final porque o alerta vai estar disponível apenas neste vídeo, tá pessoal? Então vamos lá, o Gold Card TV, pessoal, nada mais é que um cartãozinho aonde você vai ter acesso a mais de 2 mil filmes, 2 mil séries, novelas, telenovelas, canais de streamings, tá? Que às vezes você tem que pagar cada um separadamente e ele custa um rim, né? Aqui no Gold Card TV não tem mensalidade, tá? Como os streamings ou outras TVs acabam que você acaba comprando e você, ou você paga uma vez, mas é aquelas pirata que você precisa tá atualizando todo momento e chamando o técnico todos os dias, ou você tem que pagar mensalidade, pagar mensalidade de vários streamings. Aqui no Gold Card TV você não precisa, você vai ter acesso a tudo isso dentro de um cartão só, a todos os streamings, a todos os filmes, séries, novelas que você quer, canais de conteúdos adultos, tá? Que você pode pôr senha pras crianças não verem, mas tem também os canais pra crianças, tudo isso. E além do mais, você não vai pagar mensalidade, pessoal, porque o Gold Card TV, você adquire ele, você paga ele uma vez e aí você vai ter acesso a tudo isso em uma vez só que você comprou o Gold Card TV, tá? Então assim, ele tem essa facilidade, você pode tá utilizando em mais de uma televisão, a televisão, pode tá utilizando no seu celular, nos seus outros aplicativos aí, nos seus outros aparelhos, tá? E aí, uma facilidade, tem tudo num só lugar, tá, pessoal? E além do mais, eles oferecem uma garantia aí que você pode tá testando ele por um período e se você não gostar, é só pedir o seu dinheiro de volta. Mas eu tenho um alerta pra compartilhar com vocês sobre o Gold Card TV, pessoal. Só tem um lugar que você pode tá comprando ele que é no site oficial. Não pode comprar ele em outros sites, em outros lugares, em mercados aí, em gift shops, não. Apenas no site oficial, tá? Por isso que eu deixei o link aqui na descrição do meu vídeo. Esse é o único lugar que você pode tá adquirindo o Gold Card TV original, que tem tudo isso que eu falei pra vocês aqui agora, tá? Em mais nenhum lugar. Então, presta muita atenção pra você não tá perdendo o seu dinheiro. E essas eram as informações que eu queria compartilhar com vocês sobre o Gold Card TV. Se você quer ter tudo num lugar só, poder assistir o que você quiser, a hora que você quiser, ter acesso a todos os streamings aí disponíveis na internet, o Gold Card TV vai ter tudo isso pra você, sem ter que pagar mensalidade, paga uma vez só e pronto, pessoal, você vai ter acesso a tudo isso, tá? O link pra adquirir ele tá na descrição do meu vídeo. Obrigada por terem assistido até aqui, pessoal, e até mais.